Meio dia, meio dia nesse feriadão, quarta-feira, hoje é dia de finados, dia, né, é um feriado católico, os cemitérios do mundo inteiro são visitados, né, pra lembrar daqueles familiares que não estão mais conosco, né, realmente um dia de saudade pra muitos, né, lembranças, homenagens, e a gente respeita, né, a fé católica, respeitamos esse feriado, que lembra aí os saudosos familiares que todos nós temos, né, todo mundo já perdeu alguém que ama, e a gente sabe como que isso é difícil, né, então, nesse feriadão aí que você está, se você está comigo, já deixa aqui pra mim nos comentários o seu pedido de oração, a gente está, você que está a primeira vez, esse é o nosso programa Hora Que Melhora, acontece sempre de segunda a sexta-feira ao meio-dia, estou sempre aqui de segunda a sexta-feira, não importa o momento, não importa a fase, a gente sempre ora, porque orar melhora, tá bom? Então já escreva aqui no chat, me manda um boa tarde, escreva aqui no chat a qualidade do seu dia, o seu pedido de oração, nós vamos já aclamar ao Senhor pelo seu poder, pela sua graça, pela sua intervenção, eu acredito que quando você ora com toda a sua força e energia, o céu se abre, o poder de Deus vem, a glória do Pai é manifesta e o impossível, o impossível sempre acontece, sempre, quando você se põe na brecha, o impossível acontece, talvez você esteja aí triste, saudoso, né, vamos orar por você, vamos orar por você, orar pelos mortos não adianta mais, a Bíblia diz que o homem foi dado do direito de nascer, né, de morrer apenas uma única vez e vindo após isso o julgamento, mas nós estamos vivos, então nós somos alcançados ainda pela oração, a oração muda a nossa vida, a oração muda o nosso ser, então eu convido você a se unir a mim em oração, eu sempre trago uma palavra aqui, eu queria falar sobre morte, exatamente, hoje é o dia de finados, mas eu não queria falar dessa morte ruim, mas eu queria falar de uma morte boa, a morte do pecado, a morte do passado, a morte das dores, a morte das nossas ilusões, a morte das decepções, a morte da traição, a morte da falta do perdão, essas mortes são importantes, é muito difícil enterrar um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, um tio, uma avó, eu tive a oportunidade nesse ano de sepultar minha avó em janeiro, não é fácil, você vê uma pessoa que você ama ser sepultado, mas tem coisas que são boas morrer, tem coisas que se permanecerem vivas, estão nos matando, e nessa oração que nós vamos fazer, quais são as coisas que precisam morrer na nossa vida, quais são os sentimentos, as manias, os traumas, os comportamentos, que estão nos sabotando, nos destruindo, e que precisam simplesmente ir embora, saírem da nossa vida, porque estão limitando o alcance, estão limitando a nossa capacidade de crescer, desenvolver, sim, é preciso a gente ter uma cabeça diferente, sim, é preciso a gente ter uma mente diferente, é preciso a gente colocar tudo isso no altar de Deus, e confiar no Senhor, confiar na bondade de Deus, confiar que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, nós vamos orar para que haja sim em nós, nesse dia, é um feriado, nesse dia que a gente possa fazer uma reflexão, a gente para muito para lembrar das pessoas que morreram, mas a gente não tem esforço algum para perceber que nós também estamos caminhando para a morte, cada dia que passa estamos mais velhos, cansados, nosso corpo, ele é uma bomba relógio, que vai explodir a qualquer momento, a gente faz planos de longo prazo, mas a verdade é que ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe o que está para aparecer no meu corpo, o que está para acontecer na minha vida, por mais que a gente confie em Deus, mas Deus não vê a morte como nós vemos, a Bíblia diz que a morte de um justo é um ganho, mas a grande verdade é que se eu caminho para a sepultura, se eu caminho para a morte do corpo físico, como que eu posso levar algumas coisas vivas comigo, algumas coisas que vão me prejudicar, e talvez você precisa de uma libertação, precisa de uma fase nova, precisa simplesmente desapegar de algumas coisas, precisa deixar que algumas coisas vão embora, e simplesmente dizer, isso não é problema mais meu, não é problema meu, isso não é mais um problema meu, não é mais uma preocupação minha, eu não vou mais me desgastar por isso, eu não vou mais me prejudicar por isso, por quê? Porque eu entreguei na mão de Deus, que nesse dia de finados, nós possamos declarar a morte, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, de todas as desculpas esfarrapadas que a gente cria, pelo fato de eu não estar mais perto de Deus, pelo fato de eu estar distante da igreja, a gente cria tantas narrativas, tantas desculpas, que explicam tudo, mas não resolvem absolutamente nada, continuamos frios, vazios, sedentos e totalmente insaciáveis, e qual é o grande problema? Nesse empurra, empurra, nessa situação de não definir o problema da minha vida, o inimigo triunfa, trazendo verdadeiros banquetes, que destroem a minha fé, que destroem a minha alma, e que destroem o meu espírito, eu gostaria muito que você orasse comigo agora, com toda a sua fé, eu vou orar, sim, para que Deus conforte o coração daqueles que estão em luto hoje, mas mais importante do que o luto por um parente que foi, é deixar viver dentro de nós o que precisa morrer, Senhor amado, Pai bendito, na Tua presença agora nós falamos e cremos que na unidade de propósito o Senhor está, hoje é um dia que todos celebram ou lembram, é um dia de reflexão sobre a morte, muitos cemitérios do mundo inteiro são visitados, flores são entregues aos sepulturas, porque é a homenagem àqueles que já se foram, e nós respeitamos a memória, Senhor, dos nossos antepassados, dos nossos amados que já partiram, mas eu quero, Senhor, hoje, falar de algo ainda mais importante, é aquilo que tem que partir e não partiu, é aquilo que tem que morrer e não morreu, é aquilo que continua sobrevivendo ano após ano na minha vida, me torturando, me destruindo, atingindo a minha comunhão contigo, Senhor, atingindo a nossa intimidade contigo, ó Deus, destruindo o nosso caráter, o nosso coração, o nosso futuro, trazendo escamas para os nossos olhos, embaçando a nossa mente, destruindo o nosso ser, Pai querido, Pai amado, eu imploro pela Tua manifestação, eu imploro pelo Teu querer, e eu peço, meu Pai bendito, venha sobre nós nesta tarde de meio-dia, incomoda-nos a mudar o nosso comportamento, a mudar, ó Deus, a nossa forma de pensar, de reagir, quantos por bobagens, por histórias tolas, se afastaram da Tua presença, deixaram de dar glórias ao Teu nome, deixaram de reconhecer o Teu governo, tudo porque foram seduzidos por infantilidades, meninices, infantilidades que vêm e assustam, mas o caos permanece, a dor permanece, Senhor, nós lamentamos todas as perdas, de amigos, familiares, colegas, mas nós queremos nos alegrar hoje, por aquilo que está morrendo a partir de agora, por decisões que eu estou tomando na minha vida hoje, que vão me aproximar de Ti, que vão aquecer o fogo do Teu Espírito na minha vida, que vão trazer o poder de Deus, que vai iluminar a minha mente, que vai trazer sabedoria, a unção do alto, uma nova forma de criar meus filhos, uma nova forma de ter meu casamento em pé, uma nova forma de trabalhar, de cultuar, de adorar, de servir, meu Deus, um novo estilo de vida, nós declaramos a morte, de tudo aquilo que nos afasta de Ti, a morte de tudo aquilo que nos aprisiona, numa vida velha, em hábitos velhos, nós declaramos a morte agora, em nome de Jesus, Satanás, você não vai reinar, você não vai triunfar, você está repreendido agora, lançado no abismo, destruído, e vai sair da nossa vida, nós declaramos a morte, o sepultamento do pecado, das velhas práticas, de tudo aquilo que nós abominamos, porque afasta a presença de Deus de nós, que saia, que morra agora dentro de mim, e que o Espírito Santo tenha a liberdade de me consertar, de me pôr no prumo, de alcançar a minha alma, o meu espírito, de me levar para perto de Deus, de me levar para perto da unção do Espírito, oh glorioso Jesus, oh maravilhoso Jesus, oh Jesus que é precioso, Jesus maravilhoso, Jesus que reina e dá glória, oh Deus fiel, nós declaramos o sepultamento, do velho homem, das velhas manias, dos vícios, dos pecados, oh meu Deus do céu, a morte para que a vida venha, a morte dentro de mim, daquilo que o Senhor não se agrada, meu Pai, daquilo que o Senhor não se agrada, de tudo que entristece o teu espírito, entristece a tua presença, nós declaramos a ruína, o fim, a morte, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, amém, 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 graças a Deus, se você foi tocado por essa oração, continue nesse mesmo espírito, tenha uma quarta-feira de milagres, eu quero falar com você, eu tenho falado todos os dias, nós estamos numa campanha, pela mudança da lírio, e se você é abençoado aqui nesse canal, se você é abençoado no pensióre, no clamor da madrugada, no hora que melhora, eu não estou cobrando nada não, eu não estou pedindo nada para mim, eu teria a maior vergonha do mundo, de pedir um real para mim, eu não preciso, mas para a obra de Deus, eu não tenho vergonha, a gente tem hidráulica elétrica, piso, forro, telhado, som, iluminação, projeção, ar-condicionado para revisar, é um, cadeira para pagar, é um monte de coisa, e se você, não é obrigado não, mas se você entende, pastor, eu posso ajudar, está aqui aparecendo o pix, o whatsapp, manda um pix para a igreja, não importa o valor, se você puder muito, amém, posso mil pastor, eu posso dois mil, eu posso dez reais, eu posso vinte reais, eu posso cem mil reais, ué, você não está plantando em mim não, você está plantando na casa de Deus, um lugar para a gente alcançar, se você puder, me ajude, me ajude, eu garanto que, terminando essa reforma, eu nunca mais vou tocar no assunto de dinheiro aqui, nunca mais, mas eu pedi permissão a Deus, e é para Deus que eu estou pedindo, Deus conhece o meu coração, e você sabe, e me conhece, que eu não faço isso aqui no canal, se você puder, envie, e mande o comprovante aqui no WhatsApp, eu quero saber quem é você, eu quero de verdade, registrar o teu nome, na lista de construtores, e você vai estar na história desse novo tempo, um beijo no seu coração, eu quero declarar a bênção apostólica, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações, que estão no Espírito Santo de Deus, estejam, e permaneçam sobre a sua vida, porque você é Israel de Deus, hoje e para todos sempre, você diz, amém, 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 Deus te abençoe, beijo, até a próxima!